Quero desejar o que nunca se acaba Que a gente viva o que a vida tem de melhor Que os dias que vêm renovem a esperança E a força pra continuar A gente vira outra página da história E abrimos os braços pra receber Tudo de bom que virá Que venha amor embrulhado Mesmo de longe você sinta esse abraço Por um futuro de sonhos realizados Que a gente melhore nossa forma de amar Resgatando os sonhos em 2022